A gente começa o Canelada de hoje com a notícia do momento. Abel Ferreira continua ou não no Palmeiras? Tem muito palmeirense que já me mandou mensagem, se retrata agora! Você falou que ele ia embora primeiro. Ele não acertou nada. Não tem nada assinado que ele não vai pro Catar declarado, ele não deu declaração oficial nenhuma. Eu dei a notícia, não vou me retratar porque dei a notícia que eu tive, mas vou falar. Ó, ele acertou, realmente vai continuar no Palmeiras. A informação que eu tenho do Catar ainda, é que ainda esperam o Abel Ferreira no Catar em janeiro do ano que vem. Eu perguntei, ó, estão falando que tem um grande otimismo. Ó, a informação que os jogadores do Alçade tem, é de que o Abel Ferreira vai trabalhar no Alçade a partir de janeiro ainda. Então a gente vai continuar em cima, mas boa tarde aí, Mauro César Pereira, Bruno Prado, Fábio Piperno. Maurão, o Abel Ferreira teve a reunião com a Leila na sexta-feira. Foi uma reunião onde eles fizeram o balanço da temporada, o que vai precisar pra temporada que vem, e saiu a notícia de que há o otimismo do Palmeiras de,